Música E aí galera, que hoje volta depois de um longo inverno E hoje eu vou trazendo aqui um gameplay de Need for Speed World Do MMO de corrida da EA Aí no caso eu tô aqui no servidor é... Puts, eu esqueci o nome do servidor agora Depois eu vou colocar na descrição do vídeo aí embaixo Pra quem quiser dar um alô aí No caso o meu nick é Kill J-Box Como sempre Aí no caso eu tô entrando numa... Corrida com bots Mas... A maioria das corridas do Need for Speed World é mais pra... Correndo contra outras pessoas Eu mesmo tava dando uma brincada hoje em dia Ah, e no caso o jogo ele é bem casual, cara Ele tem é... Você tem... Você não tem muitas... Você não precisa de muita manha pra dirigir em Need for Speed World É um jogo mais assim, tipo... Você pega, qualquer pessoa pode jogar E com certa manha pode se tornar um bom corredor Um bom tempo de prática Que não é o meu caso Como vocês tão vendo aí eu tô correndo mal a beça A partir de um tempo você habilita algumas coisas como o Nitro Entre outros poderesinhos bacanudos que você pode... Que você pode... Utilizar no... Durante a corrida E tem também poderes pra... Pra... Como é que é o nome? Tem alguns poderes que no caso você pode usar no Free Roam Que é o... No caso... O... Corrida... Correndo não só de zoeira aí pela estrada No caso você tem diversos tipos de prova em... No Need for Speed World Como provas de... Sprint, circuitos e outras coisas que eu ainda não explorei No caso esse carro que eu tô usando aí É um carro que no caso... Eu ganhei como presente na... Assim que eu me cadastrei no Need for Speed World No caso é um Porsche que amanece um carro do nível C Aí eu terminei a corrida em segundo lugar Ganhei pouquinha coisa porque era mais uma corrida mais pra... Abre aspas, tutorial E no caso eu ganhei aí com um Power Up uns... É... Três itens de Slingshot Que é o... O Stenic ele dá uma arrancada no... Coisinha... Ai tô tentando dar umas... Meus negocinhos aí... E no caso você apertando o botão R... A tecla R... Você pode procurar por eventos aleatórios aí... Aqui embaixo tem a Daily Treasure Hunt... Que é a Casa do Tesouro que você pode procurar... As Gemas... Aí temos aí o... Uma prova multiplayer aí... O pessoal parou aí... Mas vamo lá... No caso essa corrida aí eu tô correndo contra corredores mais experientes que eu... Aliás, qualquer pessoa que esteja jogando isso há mais de uma semana... É mais experiente do que eu... Porque... Alô... Eu me instalei ontem... Tririruts... Mas vamo lá... No caso você pode utilizar as teclas WASD do teclado pra dirigir... Ou... As setas... Eu recomendaria o WASD... Por conta dos itens que ficam na... No teclado numérico... Fica muito mais fácil de... Muito mais fácil de... Você correr... Ai eu vou te falar... Tá um calor do cacete aqui no Rio... Galera... Tá foda... Enfim... Não vou tirar aí o... No caso o nível de detalhamento que eu escolhi tá meio baixo... Por conta de que... Eu não quero perder frames na hora de gravar com fraps... No próximo vídeo de gameplay a... A... No caso o arquivo bruto de vídeo eu já gravei... Falta só inserir o áudio... E agora tem um... Agora nós temos uma vinheta... O que acharam da vinheta aí? Da hora... Eu consegui fazer ela... Pegando uns... Misturando uns troços aí... Como sempre aí no caso eu tô... Eu tô em último lugar porque... A diferença de níveis é absurdo... Os caras... Os caras correm aí a tempos... É... Já manjam os atalhos do jogo... No caso eu li a corrida vai terminar... E no caso eu não... Eu consegui chegar ao final... Porque estamos em 80%... Eu tenho 20 segundos pra chegar no... No fim da prova... Será que eu consigo? Ah... Consigo sim... No caso eu posso ter chegado em último... Mas... Também cheguei em terceiro... O que significa... Que eu ganho recompensa... Mesmo assim... No caso eu tô agradecendo aos carinhas aí... Que participaram da corrida... Pelo... Pro gameplay, né? E vamos lá... Continuando... Vamos continuando... Dar uma voltinha pela cidade... Ah não... Vamos ver os prêmios aí... Eu ganhei 7.500... Consegui... Consegui... Vou... Ganhei alguns... Nitro Points... Que podem ser usados pra... E ganhei umas rodinhas aí... Da hora... Vamos continuar pelo... Vamos continuar dando uma voltinha por aí... E tem esse poderzinho aí... O Jiggering Out... Que é pra... Remover alguns obstáculos... Com maior facilidade... Pelo menos é o que me parece... Desculpem aí... As... As... As lags... É que... Meu computador... Não é grandes coisas não, viu? É... Enfim... Tá aí... No caso... Eu tô procurando ali pro evento... Vamos participar de um... Sprint... E a galera... Não é... Ah... Esse aí é... Galera tudo de nível alto... Uou... Esse vai ser mais um... Mais uma vergonha de kill... Nossa... Olha a musiquinha de fundo... Cara... Coisa mais... Macarrônica... Mas... Aquelas musiquinhas de desenho... De... 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 Filmes... Filmes animais da Disney... Dos anos 90... Entende? Um... Oh... Passei um... Ah... Tô aí... Aliás... Eu vou terminar... E o cara... Vem querendo... Se jogar pra cima de mim... Vê se pode... Malandro... Vai tentando usar o... Magnete... Mas só que como ele... Usa o magnetismo... No primeiro colocado... Fica meio... Distante... Um... Marcelinho... Sabe o Marcelinho dos Contos Eléticos... E ele sabe o que ele diria sobre isso? Nossa cara... Você perdeu muito mal cara... E é verdade... Muito verdade... Mas enfim... Eu ainda não sei como configurar o joystick USB... Ou ali... Em algum lugar que tenha a opção de você jogar... Não que isso vai melhorar minhas habilidades como piloto... Já que eu sou uma porcaria... Mal consigo jogar Mario Kart... Mas... Vamos lá... Continuando aí... Falta uns 5 minutos... Para o vídeo acabar mais ou menos... Ainda estou em 5º... Mas devo perder essa posição depois de... Fazer uma merda... Eu estou calando um pouquinho... Mas descortindo um pouco... Da minha... Mal adulatagem... Vamos aí... Da nitro... Eu tenho uma... Não há... Não há... Uma... Um... Um... E continua... Ah, voltei para a quinta colocação. Mas daqui a pouco a corrida deve estar terminando. Vou curar a corrida. Ai, essa coisa feia. Fui outra passada. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E terminou a corrida para aqueles que não conseguiram terminar. Mas vocês veem a diferença aí do nível dos pilotos. Trinta e seis, trinta e sete. Aí agora... Tempo aí que como tem o sandbox e os elementos estão sendo reinseridos no jogo. Aí está pedindo para eu entrar na safe house. Aí no caso, eu ganhei um card... É, opção de comprar card packs. No caso, são cards com upgrades para o carro. Ah, no caso você tem cinco cards. E cada um deles vem... Coisas como motores, rodas e dinheiro. Ah, eu estou tentando me achar aqui no jogo, né? Eu estou dizendo que eu não posso customizar o carro que foi alugado. Aí no caso, na hora eu tenho dois dias e vinte e três horas para conseguir ali o carro. Aí no caso, o meu Mitsubishi Eclipse, que é o carro que eu comprei assim, que eu iniciei o jogo. E tem, no caso, customização aí, que eu posso botar pintura, esse tipo de coisa. E tudo mais. Mas aí eu não vou utilizar agora. Depois que eu aprendi a mexer um pouquinho mais no jogo, que eu... Mudei um pouco a pintura do meu... Pintura, coloquei em vinil, rodas novas e etc. Aliás, eu mudei só a cor do aro. E eu vou ficando por aqui. Quem curtiu pode dar um like no vídeo, compartilhar e etc e tal. Me ajudar a ficar rico. Até a próxima, galera. Fui! 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 Tchau, tchau.